Hi guys! Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar a nossa segunda parte da apostila de voluminho, nossa segunda unidade, certo? Hoje vamos estar trabalhando, revendo também, né? Reflexive pronouns, true and false cognates, vocabulário relacionado a trabalho e também atividade de lazer e modal verbs, ok? Então, alguns aqui a gente já viu em sala de aula, somente o modal verbs que a gente ainda não tinha visto. Então, vamos rever aqui o nosso conteúdo, começando com os pronomes reflexivos, né? A gente viu que os reflexive pronouns são usados para indicar que a ação reflexiva, ela recai sobre o próprio sujeito, foi isso? Sendo que o pronome, ele vem logo após o verbo e concorda com o sujeito. Então, sempre ele vai estar concordando aí com o sujeito. São construídas com terminações self quando for no singular e selves quando for no plural. Temos aqui os sujeitos, certo? Personal pronouns, que são os pronomes pessoais e os reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos. Então, cada um vai ser, vai ter que concordar diretamente com o sujeito. Por exemplo, I, então, para I eu digo myself, lembrando que o finalzinho, né? Aí tem que ser no singular, que aqui é o pronome que corresponde a myself é I, né? Então, lembrem, finalzinho self, singular, finalzinho selves, plural. Então, you vai ser yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Aqui, tem a tradução, caso você queira, né? Relembrar a traduçãozinha aí. Então, tá aí do lado, certo? Qualquer dúvida, volte aí na sua tradução. Exemplos. Nós temos aqui, he doesn't take care of, take care of himself. He doesn't take care of himself. Ou seja, ele não se cuida. Ou seja, essa ação, o pronome reflexivo, ela recai diretamente sobre o sujeito. Ou seja, ele não quer se cuidar. Então, ele próprio não cuida de si, né? Então, he doesn't take care of himself. Então, coloco himself, porque eu tenho que concordar com o meu sujeito. Se por acaso aqui tivesse, herself, tava errado, né? Porque aqui eu tô utilizando o pronome he, ele, tá bem? Segunda, she traveled to Europe by herself. Essa daqui, quando tiver a construção de by, é algo que eu faço sozinha. Sozinha, certo? Ou seja, ela viajou para a Europa sozinha, ela mesma, tá? Então, sempre que tiver esse by myself, by himself, é quando você faz determinada coisa sozinha, você mesma, tá bem? Então, olha só, by herself. Também aqui concordando com o meu pronome, certo? She, meu pronome she, ela, Shakira, herself, wrote the song. Então, aqui coloquei o herself, porque eu tô me referindo a Shakira, ou seja, ela, tá bem? Então, a própria Shakira que escreveu a música. Próximo exemplo. Então, você foi à escola sozinho. Então, aqui, ó, vou concordar com o meu sujeito, que é you, tá bem? Então, sempre lembrem de estar vendo o seu sujeito, pra estar sabendo qual pronome reflexivo você vai usando, tá bem? Próximo. A gente vai ver aqui o true and false cognate. Existem palavras que têm semelhanças ortográficas e mesmo significado em diferentes línguas. Então, a gente chama isso de cognatos, certo? Palavras com grafias semelhante, mas com significado diferente, né? De idiomas diferentes, a gente chama de false cognato, tá? As palavras, a grafia é semelhante, mas o significado é diferente. Esse assunto também a gente viu em sala de aula. Então, a gente tá aqui só revendo, tá? Então, se tem diferentes significados nos idiomas, a gente chama de false cognato. Palavras com grafias semelhante e mesmo significado sendo que em idiomas diferente, aí sim, são verdadeiros cognatos, tá bem? Exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos de verdadeiros e falsos. Falsos cognatos. Nós temos aqui, nós temos avocado, que é abacate, certo? Confident, que é confiante. College, que é faculdade. Então, aqui, dentro do contexto, esses falsos cognatos aí, a gente teria avocados, parece com o quê? Advogado, confident, 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 não confiante, né? College, seria mais parecido com colégio e não com faculdade. Então, a gente tem aí os falsos cognatos. Já os verdadeiros cognatos, realmente são aqueles que a grafia é semelhante e o significado é aquilo que a gente imagina. Por exemplo, family, que é família. Tanto a grafia é semelhante, né? Então, a gente já semele logo. Family, família. Sempre que for a grafia semelhante, né? Em idiomas diferentes, né? Então, será, né? Como é que tem dizendo? Palavras com grafia semelhante e mesmo significados em diferentes idiomas são classificados com verdadeiros cognatos. Próxima, celebrity, que é celebrar e color, que é cor, tá? Então, esses são os verdadeiros e são os falsos cognatos. Na apostila de vocês, né? A gente teve também aí atividades relacionadas a verdadeiros e falsos cognatos que a gente resolveu em sala. O vocabulário, né? Esse vocabuláriozinho aí é sobre atividade de lazer ou trabalho. Então, trouxe só alguns aqui porque também a gente já viu em sala para a gente rever. Então, a gente iria ver o... Ai, meu Deus, agora fugiu. A gente iria ver a palavra e analisar se ela era um old work, um trabalho, um tipo de trabalho, ou se ela era um lasery, uma atividade de lazer. Então, do Zumba é classificado como atividade de lazer. Write a test. Escrever, fazer uma prova. Classificado como um trabalho. Work. Design a house plan. Também é trabalho. Play video games. Lasery. Go camping. Também uma atividade de lazer. Help people speak better. Também é um trabalho. Work. Go window shop. Essa é uma atividade de lazer. Então, a gente iria analisar as palavras e apenas classificá-las como atividade de lazer ou um trabalho. Lembra até de uma questão que depois era para vocês fazerem o seguinte. Analisar cada item da atividade 1 e dizer que profissão era aquela desse trabalho. Então, fica aí a dica para vocês dar uma relembradazinha também nisso, tá bem? Vamos ao próximo. Modal verbs. Pronto. Esse aqui a gente não viu em sala. Existem diferentes tipos de modais, de verbos modais. Nós temos eles o must, can, might, should, might, could e entre outros. May e might, tá? Usamos tanto no passado quanto no presente e também como no futuro. Para que são usados? Usamos os verbos modais quando queremos expressar a ideia que algo é possível ou que é necessário, que é permitido ou proibido. Sobre habilidade, capacidade, conselho e sugestão. Então, a gente tem uma gama aqui, né? De possibilidades que a gente pode estar usando aí os verbos modais. Para que são usados cada um deles. Tá certo? Vamos começar então com cada um. Tá? Vamos começar com can. O verbo modal can significa poder. Indica permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Ele é um verbo informal e mais comum na língua inglesa. Para ser mais educado e mais formal, a gente usa o could, que é o passado de can, e o may e o would. Tá certo? Por exemplo, na frase, can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Essa daqui tá normal. Frase normal. Eu posso ir ao banheiro? Porém, se eu quero ser mais educado, eu poderia substituir o meu can por may. Então, seria may I go to the bathroom? Certo? Então, vocês ficariam aí à vontade das duas formas de estar utilizando. Vamos ver mais alguns exemplos com o verbo can. I can cook very well. Então, eu posso cozinhar bem. Então, cozinhar é uma habilidade que a pessoa tem. Porque tem gente que não sabe. Então, o verbo can, ele indica uma possibilidade. Indica uma habilidade. I can speak. Eu posso falar. Então, indica o quê? Uma habilidade, uma capacidade, uma possibilidade. She can arrive at the dinner. Então, she can. Ela pode chegar. Depois do jantar. Então, é uma possibilidade. Ela pode vir ou não pode? A gente não tem certeza. Posso dizer. Ah, eu posso nadar. I can go. E aí, você vai e diz. Então, sempre que eu utilizar esse can, ele vai indicar uma habilidade. A possibilidade depende da frase. Por exemplo, na forma afirmativa, eu digo. She can play the guitar. Então, eu posso tocar violão. Quem toca violão tem uma habilidade para isso. Na forma negativa, eu só vou utilizar aqui a partícula not. Logo após o verbo modal. Fica. She can play the guitar. Ou, posso estar usando de forma completa. She cannot play the guitar. Então, você escolhe a maneira que você vai utilizar. Se é abreviado. Se é a forma completa. Já na interrogativa, a gente sempre vai estar fazendo essa troca do modal com o sujeito. E fica. Can she play the guitar? Então, ela pode tocar violão? Tá bem? Lembrem da interrogação no final da frase. Could. Vamos ver aqui o modal could. O verbo modal could significa podia, conseguir, poderia. Ela é o passado do verbo can. Usamos para indicar possibilidade, capacidade e habilidade, permissão e pedir. Exemplo. My father could speak in five languages. Então, se eu posso dizer. Meu pai poderia, conseguia, podia. Tá? Falar cinco idiomas. Cinco línguas. Certo? Então, a habilidade que ele tinha, né? Passado. He could dance samba. Ele podia dançar samba. Ele poderia dançar samba. Então, isso indica passado. Próximo. I could ride a bike when I was a child. Então, eu poderia andar de bicicleta quando eu era criança. Então, isso tudo indica uma possibilidade, uma capacidade, uma habilidade que era do passado. Tá bem? Formas. Na afirmativa, a gente vai ficar o seguinte. Sujeito e o verbo modal. Então, fica. You could play soccer. Negativa. You couldn't play soccer. Ou, posso usar, could not. Tá bem? Could not. Você fica à vontade para estar escolhendo as duas formas na forma negativa. Qual das maneiras você se sente mais à vontade para usar. Na interrogativa, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o modal no início. Sujeito. Segue a frase. E fica. Could you play soccer? Então, você poderia jogar bola? Tá bem? Então, lembrem sempre. A ordem das formas, gente, é a mesma para todos os modais. Próximo verbo modal. É o may. O modal verb. May expressa pedido, possibilidade, permissão. De maneira formal. De maneira formal. Como falei bem no início da aula, ele é um verbo modal, só que ele é um uso mais formal, educado. É usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e no presente. Exemplo. Mom, may I go to the park with my friends? Então, perguntou se ela poderia ir à festa com os amigos. Então, uma maneira mais educada, né? De ela estar fazendo aí esse pedido para a mãe dela, foi utilizando o may, certo? E na segunda frase, may I drink some water? Então, eu poderia beber um pouco de água, né? Eu poderia ter um pouco de água. Então, vocês vejam aí. E sempre que eu estiver utilizando o may, expressa um pedido, uma possibilidade, uma permissão. Bem? Formas. Primeiro, o sujeito. Depois, o modal. Segue a frase normal. Negativa, só acrescenta o not logo após o may. Só essa que eu não tenho de maneira alguma a forma abreviada na forma negativa, tá? Então, vamos ver. Na afirmativa fica, he may arrive tomorrow. Na negativa, he may not arrive tomorrow. Lembrando que essa não tem forma contraída na negação. Na interrogativa, o modal vem para o início e aí segue a frase normal. May he arrive tomorrow, certo? Observe. Pronto. Na forma negativa, os verbos modais podem aparecer na forma contraída. Exemplo. Can, cannot ou can't. Could, could not ou couldn't. May, may not. Apenas essa que não tem forma contraída, tá bem? Próximo modal é o modal should. O modal word should é bem importante, pois é ele que passa a ideia de dar um conselho, uma sugestão, uma expectativa, probabilidade e dever. Indica que é certo fazer. Deve, devia ou deve, né? Podem, porém, pode ser usado para dar uma ideia de futuro, para algo que pode ser provável. Além do should, em inglês também podemos usar a estrutura ought to, né? Uma maneira mais educada, para expressar a mesma ideia. A diferença que eu uso dessas duas formas verbais é que o ought to indica tratamento de maior formalidade. Então, a gente não vai usar tanto esse ought to, não. A gente vai usar apenas mais o should, tá bem? Então, o should, ele indica mais um conselho. Conselho, vamos verificar cada um detalhadamente, tá bem? Should, passando a ideia de um conselho. Então, eu digo, he should go to the doctor. Se a pessoa está doente, então, o conselho que eu dou é, vá ao médico. Você deveria procurar um médico, então. He should go to the doctor. Ele deveria ir ao médico. Ou, you should stop smoking. Smoking. Você poderia parar de arrumar, você deveria. Então, sempre que eu for dar uma ideia de conselho, estou usando o modal should. You should stop drinking. Então, você deveria parar de beber. A conjugação é a mesma para todos os pronomes, tá bem? Então, não tem negócio de mudança nas terceiras pessoas do singular, não. O should passa na ideia de sugestão. Então, uma sugestão, né? Você deve ser. Então, você vai dar uma sugestão de uma comida para um amigo. Então, você vai usar o modal should. Exemplo. You should read this book. It's good. Então, você deveria ler este livro. Ele é bom. Tá? Então, como ideia de sugestão, podemos estar usando aí o should. Com ideia de expectativa. Então, eu estou em casa. Vamos imaginar que meu colega esteja, né? Com um problemazinho. Mas aí, eu vi a tarde assim, que ele já estava bem e tal. E aí, eu digo, não, ele deve estar bem. Então, eu digo, he should be fine. Então, ele deve estar bem. Já tomou o remédio, já está tranquilo. Então, ele deve estar bem. Com ideia de expectativa. Tá certo? This film should be good. Então, o filme deve ser bom. Então, sempre que a gente tiver usando expectativa, conselho, o outro que eu já esqueci, sugestão. Muita coisa na minha cabeça. Vamos ver agora o should na forma negativa e interrogativa. Porque esses lá, que a gente viu agora, era afirmativo. Para formar frases na forma negativa, com modal verb should, usamos sujeito, o should, mais o not, ou, de forma abreviada, shouldn't, e o complemento. E, você pode estar utilizando aqui na interrogativa, should, no início, mais o sujeito, mais o verbo e o complemento. Então, fica da seguinte maneira. You shouldn't drive so fast. You shouldn't drive so fast. Você não deveria dirigir tão rápido. Então, aqui está na forma negativa. Já na forma interrogativa, ficaria, should you drive so fast? Então, a gente troca a sua posição, o sujeito, com o verbo modal. Tá bem? Tranquilo até aqui, né? Might. Vamos ver aqui. O modal verb might tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase. Esse modal é utilizado para indicar uma probabilidade, né? Ou uma permissão formal. E pode ser traduzido como talvez, pode ser que, poderia. Também pode indicar a ideia de possibilidade, permissão, dedução, pedido, sugestão. E tem como tradução dever ou poder. E o seu significado pode variar de acordo com a frase onde ele está inserido. Então, vai de acordo com a frase também. Tá bem? Vamos lá. Então, ele pode estar em casa. Então, imagina uma possibilidade. Eu não tenho uma certeza que ele está em casa ou não. Might com a ideia de pedido. Então, eu digo, might, I have something to drink. Então, posso beber álcool, né? Se eu quiser fazer um pedido, posso usar o might. E o might com a ideia de permissão. Então, sempre que eu tiver aí possibilidade, pedido, permissão, eu vou estar utilizando o meu modal might. Ok? E como fica a forma negativa e interrogativa? Também da mesma maneira. Primeiro vem o sujeito, depois vem o modal, a partícula, ou então, de forma abreviada. E se for negativa, o might vem o início, depois vem o sujeito e o complemento. Então, fica, I might not like the movie. Então, eu posso não gostar do filme. Se eu quiser interrogar, primeiro o modal, depois o meu sujeito. Might, I like the movie. Então, aí você quem vai fazer aí, se é negativa ou interrogativa. É só lembrar a posição de cada um aí na frase, construção de uma frase. Vamos agora ao modal must. Must é usado para indicar que algo é obrigatório, dever, ter, que, né? Não tem outra alternativa. Então, ou é muito importante, de acordo com o orador. Tem uma seguinte frase. I must go home. Ou seja, eu preciso ir pra casa. Quando eu estiver utilizando o must sem estar na forma negativa, ele tem o sentido de uma obrigação. Bem? Então, must, na forma afirmativa, tem o sentido de uma obrigação. O must não pode ser usado nem no passado, nem no futuro. Ele é sempre no presente. Exemplo. I must go to the dentist. Certo? Ou, she must do her homework. Então, sempre vai estar no presente. Ok? Forma negativa. Para fazer a forma negativa do modal must, usamos sujeito, must, not, ou então abreviada, mustn't, verbo e o complemento. Para todos os pronomes pessoais, usamos o must not ou musted. Também não tem variação, tá? Para esquecer as pessoas do singular. Então, aqui eu digo... I mustn't forget to call her tonight. Ou então... You must not play video game today. Então, tá aqui na formazinha negativa. Porém, quando a gente estiver utilizando afirmativa e negativa, olha só o que é que acontece. Exemplos de coisas que eles devem fazer por obrigação, a gente usa o must. E exemplos de coisas que a gente usa e são proibidos de fazer, eu vou estar utilizando musted. Então, lembra que no início do must, eu coloquei a frase lá, eu preciso ir para casa. Naquela frase ali, o must estava afirmando. Se for afirmando, então é no sentido de uma obrigação. Já aqui, se vem negando, é no sentido de proibido, tá? Então, vamos pegar aqui, essa frase. They must pay more attention. Então, aqui, é no sentido de você tem que ter essa obrigação. Então, eles deveriam prestar mais atenção, no sentido de uma obrigação. Já, se eu colocar essa mesma frase na forma negativa, ela tem o sentido de ser proibida. Tá certo? Então, essa é a diferença. Então, must, obrigação. E musted, proibição. Tá bem? Não esqueçam dessas utilidades aí, desses verbos modais, tá bem? Aqui, vocês também têm na apostila. Para indicar permissão, quais seriam os modais? May, can e could. Para indicar o passado, uma habilidade no passado. Could. Né? Aqui, de possibilidade. Might. Proibição. Mustn't ou can't. Necessidade, obrigação, must. Pedido, can ou could. Aqui, uma dedução lógica, should. Possibilidade, could ou may. Conselho, should. E habilidade, can. Então, essa atividade a gente também tem na apostila, tá? Aqui, nessa outra questão, vocês iriam só analisar disso, extra verdadeiro ou falso. A primeira diz que os modais, should, must, can, could, may and might, eles modificam o sentido, o significado de um verbo em uma sentença. E eles são conhecidos como os verbos modais. Certo? Na letra B, should, must, can, could, may and might. E todos eles recebem um S. Quando são usados como? Richie e yet. Falso. Quando a gente está usando com os pronomes todos, 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 não tem variação nas terceiras pessoas. Então, é falso. O gerúdio deve ser usado, né? Depois do verbo modal, de forma alguma, para fazer sentenças negativas, adicionamos o note depois do verbo modal. Sim. Então, sempre que a gente vai fazer na forma negativa, adicionamos o note logo após o modal. Ou completo ou contraído. Na letra E, para fazer perguntas, a gente vai mudar a posição do sujeito com o modal. O sujeito, ele vem antes do verbo modal. Sim. Então, está correto. Então, meus amores, foi isso a nossa aula de hoje. Revemos aí o nosso conteúdozinho do início do ano. E a gente viu os verbos modais, que também é simples e também fácil. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acredito que vai ser tranquila. Mas, se surgir dúvidas, vocês podem estar me procurando, tá bem? Um abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus. Revenen.